Olá galera, aqui quem fala, olá galera, aqui quem fala é o Luco, e hoje eu vou fazer um cheerleaf com o youtuber brasileiro, que eu não conheço, se eu sei com alguma coisa aqui, que eu não sei lá, eu até conheço, mas não assisto, então vou colocar no sei lá, esse aqui eu não sei, deixa eu colocar esse aqui também, não, esse aqui, não, tem um monte que eu não sei daí, Calma aí, deixa eu pegar aqui um, um aqui ó, só deixa eu não, and here, eu coloco aqui ó, coloco isso aqui ó, top, topão, não, vamos colocar aqui ó, não teria, vamos, isso aqui sei lá mano, sei lá, não conheço isso aqui, eu, não, isso aqui eu não sei, sei lá, daí eu não sei, Só porque eu vou colocar, não, 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 vai no, não, isso aqui vai no A, vai no B, não, não, eu vou ter que colocar ele lá em cima, não, não, sobra fitas, daí daí no top, eita prega, velho, travou, não, isso aqui vai no top, né, Deixa eu adicionar um novo aqui Não, por que, por que que eu não tenho isso, tem que deletar, velho, deletar Tá ouvindo um músico, não sei, o que é que é? Deixa eu colocar aqui, não, velho, isso aqui, esse aqui tem que ir Agora não sei o que ficou no meio Galera, vou dar um cortezinho, já falta, não tem galera, eu coloquei, copiou alguém, velho, mas eu já sei quem que eu vou colocar aqui, copiou Toca top, aqui nessa casa só tem gurizinho top Não, então, sai Então, sai, sai lá Enquanto não, sai, eu vou colocar ele no S Ela vai no top, né, então, bora, sai Então, aí galera, vou dar um corte, já E galera, consiga, não, o Tentic Games, e a sobra fitas é um, é, é um máximo Com os vídeos Agora, agora, vamos pro Eu, eu sei, lá que é isso aqui, velho Sei, sei, eu não sei não Tem robônic, não, não conheço O BR quer ser, tu foi no, ai, não sei se eu coloco ele no S ou no A Acho que eu vou colocar no A Mano, não sei o Caramba, não sei onde eu vou colocar, ou vou colocar o B, velho O Sobich não tá mais no P Ele tá em outra categoria, velho Ai, meu Deus, tá dando aquele, tá dando burra aqui, velho Que, pera, agora já volto Não tem galera Pronto, ele tá no copio de alguém, o Sobich Nem vem me perguntar Sei, eu não sei não É porque ele copiou o Cycle, velho, só tô falando Não, não, esse aqui é o máximo, velho Esse aqui vai no A, não vai no S, velho Eu não sei se vai no, sei Olha o que eu digo, sei lá quem que é esse aqui Quem é esse aí, eu não conheço Mano, se, o, eu sei, acho que é o Castanhari, isso aqui Se não me engano, né Olha, o Castanhari, eu já assisti Castanhari Não sei, ele vai no copio de alguém, velho Não sei, ele vai no copio de alguém, velho Não sei lá quem é esse aqui Não, mas Não, mas... Mas, peraí Não sei, mas eu tenho Não sei, não sei, calma aí Não, aquele eu acho que é o Sobich e o Castanhari junto Porque se tem o Sobich aqui Ele vai no copio de alguém, velho Ele copiou o Cycle, só tô falando Esse aqui eu não conheço, não Ah, esse aqui eu sei, ele é de um programa Esse aqui ele é top Ele ensinou a fazer slime Não, vai no topzão, né Não, velho Então, ele é raci duva e não é Se ele vai deixar... Não, não sei, acho que ele vai no ar junto Não, velho, não Coi de net vai no top Vai no top, cara Vai Sei lá quem Aqui eu não sei Sei lá quem que é esse Sei lá Não, e na aldinha aqui, ó A aldinha é top, velho Mano Ele é o... Putz, agora Dá o zóio, velho Aquele cara que faz um desafio doidão, velho Que era tudo fake, cara Mano, vou colocar um E, velho Sei lá, eu vou colocar um F Você não conhece, não Sei, sei lá Só que sei lá também Por que eu coloquei os... Não, peraí Não, velho Eu conheço aqui com alguma coisa Coloquei no sei lá Doido Vai no B, vai no B Cederis, cederis Galera, eu já volto Ah, o Felipe não vai aqui Mano, apaga o cano Peraí, mas esse não é o Castanhari Não, esse aqui é o Castanhari, doido Sei nem Mano, o Castanhari é topão, velho O Felipe... Mano, o Felipe Neto já não tá a ver, né Vai, vai pro... Apaga o canão Esse eu não conheço, não Esse gato aqui Não sei, mano Eu vou colocar no sei lá Porque eu não conheço Não, o Galo Frito é bom O Castanhari, mas não é... Não sei, eu vou dar um desenho Mano, vai no E Vai no E Vai no... Não Vai no E Vai no E Eu junto com o Zóio aí Só isso aqui Eu acho que eu conheço Então... Vou colocar um de ruim, velho Oxi Não sei, mano Eu vou colocar um... Um F aí Deixa eu ver Esse eu não conheço, não Sei Colar de golartão, velho Nossa, já tá esperando isso aí, velho Mas... Caralho, não conheço aí, não Mas eu vou colocar no... Não, o que eu tô fazendo, velho Não, o golartão vai no top, né Nossa, eu tenho mais alguns, mas A maioria eu não conheço Tem um Jotinha aqui, velho Vamos lá, daí Vamos lá, tem mais Sei lá, esse aqui vai Esse aqui daí junto Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui eu não conheço, não Vai junto, vai junto, vai junto Não sei, mas esse aqui é o maior que tem Porque a maioria eu não conheço Mano, esse aqui vai junto Esse vai junto Não, o Jotinha vai no top, velho Vai no top Ué, cadê? Não, ele vai no S Ele vai no top, aqui Não, eu vou colocar o Jotinha no top, velho Não, 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 sei lá Sei lá quem é esse doido aí, velho Ele tá babando, mano Tá com uns dois vezes Que eu terei que... Eu coloco aqui, não sei lá Mano, esse aqui tem alguns que eu nem conheço Não Eu não... Mano, quanto... Quanto YouTube tem que eu não conheço? Mano, esse aqui... Eu não sei quem que é Então volta Eu tô tentando lembrar Não, estamos chegando em quem Deixa eu... Não, deixa eu aqui Mano, não, não Tá aí pra nós não, caravador Caravador Mano Mano Mano, mano Mano, velho Nossa, velho Tu é, tu é Seus vlogs são incríveis Eu acho que esse aqui é o Lucas Então vai junto com o Felipe Apaga canal, velho Mamãe fala, hein Oxi Não sei, eu vou colocar um isso aí Só Pra que eu não coloquei ninguém Deixa eu ver Por que alguém tem foda de maionese, velho Eu, hein Não, velho Animalu, doido Não, velho Animalu é mó bão, doido É bão de dar na causa Direito Mineiro agora Sei lá quem que é esse Eu não entendi até agora Por que alguém colocaria uma foda de uma maionese no canal Não, não conheço Mano, a maioria dos canais Teria, calma Esse aqui é o Mike Esse aqui é o Mike Esse é o Mike, certeza? Não, tenho certeza absoluta que é o Mike Claro que é ele Ele tem o canal solo E tem o canal junto com o Mike Com o Peck, quer dizer Ai, Jesus Ele? É, ele, é ele Mikezão Vai pro ar Vai pro top com o pessoal, velho Mano, os vídeos dentro de vlog São incríveis Daí Não sei como Mas eu prefiro Não, esse aqui Está assim o Nicolas Do Nicolas Gomes Mas o bicho está tão feio Não parece mesmo Esse aqui eu não conheço Não, não, de cá Tem uns caras Não, esse aqui Nerece um E Mano Mano Por que que eu aqui Mano, esse maluco Nerece um E Mano, esse mamãe Falei aí Nem conheço Mano, esse mamãe Esse mamãe aí Falei Não entendi, não Não, vai no S Junto com o Animalu Aí Pato Papão Véi Que isso Não conheço, não Esse Pato Papão Vou colocar aqui no E Eu acho que eu lembro dele Sei lá Que é ele Não, não conheço, não Porta dos Fundos Sei lá Eu acho que Porta dos Fundos É bem C, velho O que tá no BBB Véi Eu não assisti Mas acho que vai no D Não, véi Vou aqui Não, véi Eu vou criar uma categoria nova Só pra ele Deixa eu criar aqui É de Vai aqui Canal 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 top Véi Não, o dele é topão Que isso, cara Entendi Eu já vi que ele é fake Mas esse aqui é Não, eu não sei Agora se é Se é o Lucas Ou se é o Se é o Ted Nem sei se não São assim Mano, isso aqui Eu não sei Eu não sei se é o Peck Porque a foto do Peck É dele Vai ter Teaser Craft Juntos Trigalera Eu já volto Deixa eu ver Uma coisinha Rápido Voltei, galera Não, não Não era o canal do Peck Era outra foto Resendível, cara Eu coloquei João Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui João Caetano Não, não tem nenhum Não, João Caetano Não, Resendível Não, Resendível Vai Vai não apaga canal, né Tá louco Eu vi um vídeo Do Detetive Youtuber Que que ele Ouviu as coisas Se a gente Viver Vou comentar Vou Vou rodar Spano Coitado Não, velho Não Saico tem que ir pra cá, né Meu Deus Meu Deus O cara faz uma animação Top Véi Não, ainda mais Aquele Sai com o jogo Fazendo Aquele De Ai, como é que é o nome Agora Fazer aqueles vídeos De Minecraft Meu Jesus Como é bom Aqui Você não conhece Não Não conheço Não conheço Spock Zero Spock Véi Mas Spock Não 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 Entrediga Ó Tec Mike Véi Tec Que formou A dupla Tec É Craft Esse aqui Eu leio Não Sempre Eu não quero Negócio Free Fire Não, velho Não Para de morrer Eu não 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 Vai no canal Top Não Não Vai no Top Não Tem um Munte Vendo Extreme Véi Não Eu conheço Vendo Extreme Véi O Vinicius Você sabia Que é o ponto O ponto De intergastar Vendo 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 Não Sei lá Isso aqui Não 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 Então Essa foi a delícia Mesmo Não tem ninguém Ó O canal Top Tá o Ratonso Comenta nos comentários Que vocês conhecem O T-D Games As Salfacitas Você sabia Cycle Tem Record Spock Vinicius Extreme Eu não lembro o nome dele Mas ele traz de notícia Se eu não me engano Coisa de Nerd Goal Art Fedatista Celso Ramos Eu acho Não Celso Ramos É outra cidade Tem o Mike Tem o JV O Selby O RF Do Tudo Eu não tô lembrando Cadê a Chave A Malena Anima Luce Não lembro O Castanhário O Celby O Castanhário Conseguiu alguma coisa Porto Fundo O Tão Felipe Neto O Resende Resende E Viu E acho que é o Lucas Neto O Pato Papão Não O Zóio O Galo Frito Só tem o Celby Que copiou O Copiou o Saicão O Saicão joga Deitei aqui na lista Sei lá Sei lá É o mais grande É isso Um montão Que eu não conheci Um cara com Foto de Maionese Sério Então esse foi o vídeo E fui Tchau galera Falou